E aí pessoal, beleza? Aqui é o Djalma Ribeiro da Drone Okabá Demorei pra gravar esse vlog, mas é porque desde aquela viagem onde a gente comprou o Spire 2 Até agora eu não consegui parar, a gente já chegou com o drone há mil Fazendo vários trabalhos e realmente agora que sobrou um tempinho pra eu fazer esse unboxing Hoje eu vou fazer o unboxing, vou mostrar tudo que vem na caixa No próximo vídeo eu vou falar tudo que eu gostei do drone Quais foram as melhorias que tiveram, as coisas que eu não gostei muito em relação ao Spire 1 No outro vídeo eu vou gravar um pouco de um comparativo entre esses dois drones Mostrar o que teve de diferença em relação a esse modelo novo e o antigo Então quem não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aí Deixa um like nesse vídeo pra me motivar a continuar fazendo esses vlogs Deixa um comentário aí pra quem tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa Tenta colocar nos comentários aí, eu vou tentar responder o mais rápido possível E espero que vocês curtam esse vídeo igual eu tô gostando dessa criancinha aqui Bom galera, a primeira coisa que a gente nota de mudança aqui de novo no Spire 2 É o case, agora ele é um case de isopor Nos moldes do Phantom 3 e do Phantom 4 Tem algumas proteções de plástico mais rígido aqui nas laterais Mas todo o corpo dele é do isopor, um isopor bem duro Mas é mais frágil, se passar alguma coisa pontiaguda aqui nesse isopor Ele vai perfurar diferente do Spire 1 que era um case de plástico rígido Em volta desse case tem quatro, seis alças aqui, seis travas E essa alça com a molinha aqui, que é pra você carregar né Aqui na tampa superior é onde fica alojado as hélices Vem quatro par de hélices né, um pouco maior do que o Spire 1 E mais quatro par reserva aqui embaixo E é que com esse novo sistema de trava Que você prende elas Bem interessante aqui Bom, dentro da caixa que tá a belezinha aqui né O Spire 2 ele é um pouco maior As proporções são um pouco diferentes do Spire 1 E nesse case aqui ele vem de forma mais encaixada Encaixa melhor do que o Spire 1 Esse aqui ele encaixa mais fácil e sai mais fácil Nesse isopor aqui do case Você tem encaixe pra quatro baterias E aí ele tem esse espaço vazio aqui Que quando você compra com dois controles O segundo controle ele vem aqui e tal E eu acabei adaptando uma espuma Dessas quadriculadas aqui Fiz o corte pra adicionar mais baterias Vamos lá As baterias são diferentes né Agora o Spire 1 encaixa duas baterias Como vocês podem ver Elas são um pouco menores Mais leves do que cada uma do Spire 1 Só que somando as duas Elas ficam um pouco mais pesadas Do que a do Spire 1 A potência delas também mudou E agora elas conseguem ter um pouco mais de eficiência Do que do Spire 1 As duas são encaixadas ali Eu já mostro como que é Mas o teste de bateria continua aqui do lado ainda Você clica aqui E ele te fala quantas Como que tá a carga da bateria Nesse caso aqui ela tá com uma carguinha só né E aqui se ela tivesse cheia teria quatro Todas as baterias vêm com um selinho Com uma etiqueta De A a E se eu não me engano Isso daqui serve pra você Identificar quais são as baterias né É porque você precisa fazer o par delas né Então a bateria A Essas duas aqui sempre precisam trabalhar junto Eu não posso colocar a bateria A Com a bateria B Tem algum critério lá no software Que ele identifica Qual é o par de quem E elas precisam tá numa voltagem também semelhante Aqui do lado vem a câmera né No caso a gente comprou a X5S Ela vem dentro dessa caixinha E aí você destrava aqui Puxa essa alcinha E aí tá aqui tá a câmera Essa é a X5S Bem semelhante a X5 do Spire 1 né O motor é um pouco maior Se eu não me engano aqui Mas ela acaba sendo menor um pouco do que a X5 né Porque todo o processamento que tinha na X5 O cartão de memória né Que ficava aqui em cima Agora não tem mais nessa câmera aqui Ela foi tudo pra dentro do corpo do drone Então acabou mudando um pouco o tamanho E as proporções dessa câmera aqui O encaixe aqui de cima também da X5S mudou um pouco Ela agora não tem mais aqueles conectores aqui em cima Ela é um conector São vários conectores pequenos aqui por dentro De cá e de cá E pra encaixar no drone você encaixa e gira assim Bom Vem um controle né Um controle normal O controle teve algumas mudanças também em relação ao anterior Agora ele tem uma entrada de ar aqui O botão que antes era aqui pra assistir Pra ver as fotos anteriores né Agora é um botão de pause Pra você pausar algumas funções automáticas dele Aqui continua sendo o botão de tirar foto O botão de regulagem da câmera Do lado de cá A gente ainda tem o botão de rec da câmera De vídeo né Os modos de voo Aqui é o modo P que é o GPS normal né O modo S que é o modo Sport E o modo A que é o modo altitude E aqui o botãozinho pra você regular o gimbal Aqui atrás ainda continua os botões C1 e C2 né Uma entrada de USB pra você fazer a atualização do firmware e outras coisas Aqui uma saída HDMI pra você conectar e fazer a transmissão ao vivo do vídeo Essas duas saídas aqui Uma é a saída mini HDMI E essa daqui é uma saída que é pra conectar aquele controle de focos da DJI e outras coisas da DJI Parece que é uma saída proprietária deles O restante é igual O controle continua ainda com os mesmos botões aqui na frente A bateria se eu não me engano dura um pouquinho mais O suporte aqui do iPad e do celular continua igual Mas a cor mudou e foi muito interessante O branco do outro acabava sujando bastante Sabe esse aqui além de mais bonito ainda disfarça um pouco a sujeira Agora ele vem com um carregador com a fonte né Do carregador separado né E o carregador na verdade é esse cara aqui ó Bem diferente do outro Agora ele permite que você conecta quatro baterias ao mesmo tempo Ele parece um satélite aqui né Uma coisa meio espacial Mas agora você conecta as quatro baterias aqui Plug a fonte aqui em cima E as quatro ficam carregando né Ele carrega de duas em duas Mas o bom é que você coloca quatro pra carregar Deixa lá E no final ele vai dar um apitinho pra falar pra você que já tá carregado A vantagem é não ter que ficar trocando várias vezes os carregadores né Mas ele ainda carrega de duas em duas Então pessoal agora efetivamente esse aqui é o Inspire 2 Uma máquina bem parecida com o Inspire 1 né Mas é um drone totalmente reformulado A gente tem aqui os braços laterais eu acho que um pouco mais fino Os daqui do meio são efetivamente mais grossos um pouco do que o outro né Ele sozinho aqui parece que é um pouco mais pesado do que o Inspire 1 né Eu vou falar melhor sobre essas diferenças no próximo vídeo que eu fizer de comparação entre o Inspire 2 e o Inspire 1 E aqui evidentemente os motores também são muito maiores do que o mais alto né Um pouquinho mais grosso do que o do Inspire 1 Os LEDs aqui na frente e os de trás também são modificados Eles são muito mais brilhosos do que o do anterior Todo esse pé aqui é um pouco mais trabalhado mais fino né Aqui que ficam as antenas do drone E muito mais bonito né Ele não tem aquele amortecimento que tinha no Inspire 1 Mas ele tem um joguinho aqui bem leve Ele tem um emborrachado aqui embaixo Mas não tem aquela suspensão que tinha no outro né E aí muita coisa mudou né Nesse novo agora né Ele tem uma câmera frontal aqui Que a gente mostra para onde o drone está apontado né Então não tem perigo se a câmera de baixo virar Você ainda continua enxergando para onde ele está indo Isso aqui são dois sensores de proximidade Então a alguns metros de algum obstáculo ele já começa a apitar para você E se você chegar muito ainda mais próximo para frente Ele vai parar Ele vai bloquear e não vai conseguir bater em um objeto que estiver na frente dele Aqui em cima também esses dois sensores é a mesma coisa São sensor de obstáculo E aqui embaixo Continua Dois sonares né Que ele identifica a altura do solo E também serve como sensor de obstáculo E aqui são duas câmeras que ele usa Para ele mesmo se identificar onde que ele está Em qual localização que ele está né Essas câmeras você não acessa Ele serve só para a inteligência dele usar e saber onde que ele está quando ele não tem a posição do GPS O motor ele tem um dissipador de calor aqui embaixo A todos os motores Não tinha notado igual estou anotando agora Esse encaixe aqui agora do gimbal é um pouco diferente São três borrachas anti-vibração né Igual o outro era quatro Ele tem um sistema aqui parecido Ainda ele é bem rígido né Não é muito mole E aqui o conector bem diferente do anterior né Para você conectar e para você soltar a câmera Você tem um botãozinho aqui do lado Que você aperta para soltar a câmera Aqui agora é o conector do cartão de memória Ele conecta agora no próprio corpo do drone né Todo o processamento do drone de imagem mudou aqui para o corpo dele E com isso eles ganharam alguns recursos a mais né Ganharam mais espaço E o processamento está mais poderoso Aqui como ele já vem Eu comprei com a licença né Do ProRes e do Cinema DNG Ele já vem com um selinho aqui Informando que o drone está licenciado Do lado de cá a gente tem uma porta USB Que serve para conectar o drone no computador E aí a atualização agora pode ser feita direto Pelo software assistente que tem no computador Através de um cabo USB que vai conectado aqui Bom aqui na traseira dele Que mudou muito né As duas baterias vão conectadas uma de cada lado Ele ainda tem essa luz aqui de informação né Se está piscando verde, amarelo, vermelho Cada luz quer dizer alguma coisa E aqui um grande diferencial Aqui atrás você consegue conectar esse cartão SD Que você compra separado né A gente comprou um de 480GB Que é o maior disponível E quando você grava em RAW Ele grava nesse cara aqui Não tem como gravar no cartão SD Se você quiser gravar com as licenças Você consegue só se tiver esse cartão aqui Plug aqui atrás É um plug bem simples E aí aqui que vai toda a imagem gravada em RAW As fotos também Se você por exemplo não tiver o cartão SD Você não consegue gravar aqui Esse cartão só serve para gravar vídeo em RAW E assim que você encaixa as baterias Esses dois plugzinhos aqui sobe E mostra que está encaixada né Para você soltar elas Você pode soltar uma só Se você conseguir apertar só um Mas na verdade o normal é fazer isso aqui Apertar as duas E as duas se desencaixam E você retira Bom, uma coisa que mudou muito em relação ao Spyro One É a forma de Ele sair desse modo de viagem né De ele subir os braços para você conectar a câmera No do Spyro One você tinha que ligar o controle Ligar o drone E aqui nessa chavinha do controle Você dava seis vezes aqui Cinco vezes E ele fazia o drone subir né Agora no Spyro Two Basta você apertar aqui cinco vezes ou mais No botão de Power E aí ele vai subir sozinho Você não precisa nem ligar o controle Fica olhando Olha, acendeu todas Subiu E aí aqui você desliga Bem melhor né Bem mais prático para ligar ele Bom, vou conectar a câmera agora Já soltei aqui a tampinha dos contatos né E para conectar ela bem simples Pula aqui embaixo E dá uma girada Pronto No Spyro One também era bem chatinho isso aqui Que você tinha um encaixe diferente aqui em cima Tinha uma travinha que encaixava nessa travinha Era uma coisa bem chata de colocar né E nesse daqui eles melhoraram muito Ficou muito mais prático É Aqui continua ainda né A câmera 360 graus Muito legal essa câmera Ela continua ainda Uma micro 4 terços né A foto dela mudou Agora a gente tem uma foto de 20 megapixels E ela grava o vídeo Quando em hall né Quando ele grava lá naquele cartão Quando você tem a licença comprada do Cinema DNG Você consegue gravar até 5.2K E isso dá uma imagem fantástica Que eu vou falar mais sobre isso depois em outro vlog Mas esse é o drone As hélices também como eu falei São um pouco diferentes das anteriores Elas são um pouquinho maior O encaixe dela também mudou muito né No anterior você Na verdade o Spyro One Teve 3 versões de encaixe né Essa daqui Ela tem um encaixe Bem bacana Que parece ser bem seguro Que você coloca ela aqui no encaixe Gira essa travinha Aperta aqui Essas duas Esses dois metais aqui E gira Girou Agora pra soltar Não solta Se você não apertar de novo Essa travinha aqui Ela não solta de jeito nenhum Não tem como tirar Só apertando aqui E girando Aí eu consigo tirar Bom E quem comprou o SSD Também vai precisar comprar Esse Leitor De cartão SSD né Um leitor proprietário da DJI Chama Cine DJI Cine Station E aqui que você vai plugar Efetivamente o cartão SSD Ele vai conectar no No seu computador Pela porta USB E aqui atrás Você vai plugar O cartão SSD Se você não tiver esse cara Você não consegue ler O cartão Então Na verdade então Quem quer gravar em hall Com esse drone Precisa comprar as licenças Precisa comprar o cartão de memória E precisa comprar Esse leitor aqui Sem isso você não consegue gravar E usar Os vídeos gravados em hall E o Inspire 2 é isso Uma máquina bem melhor Do que o Inspire 1 Uma máquina bem mais Melhor construída né Você voando com ela Você sente que é uma máquina Que foi mais bem desenhada né Os motores agora Estão mais proporcionais Em relação a potência Com o conjunto todo Você consegue voar Mais tranquilo E exigir dele Tudo que ele Pode oferecer pra gente né Que eles melhoram muito Em relação a velocidade Em suavidade dos voos E realmente É uma máquina Que me surpreendeu assim Imaginar que em 2014 A gente estava voando Com o Phantom 1 Comparando ele Com essa máquina de agora Realmente uma evolução Não é tanto